E aí, galerinha do Tik Tok, tô enfrentando um novo boss aqui, eu vou ativar o Mafuze aqui só pra ter o que vocês falarem que eu usei comida, né? É, porque senão não vai ter o que vocês falarem, vamos lá. Deixa eu brincar um pouco com ele aqui. Pode apanhar? Tá liberado pra apanhar? É. Desculpa, viu? Tchau, bicho. Na próxima, a gente vai de primeira.